Nunca olhei pros lados Pra não perder a direção Nem contei meus passos Na marcha cego encontro uma razão Talvez perco o emprego Talvez essa resposta seja não Quero dar um jeito De conseguir pagar a prestação De passear na grama no barcão De mergulhar, deitar ao sol De brilhar Deixo o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto Daí o discurso se vai Deixo o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto Daí o discurso Nunca olhei pros lados Pra não perder a direção Nem contei meus passos Na marcha cego encontro uma razão Talvez perco o emprego Talvez essa resposta seja não Quero dar um jeito De conseguir pagar a prestação De passear na grama no barcão De mergulhar, deitar ao sol Que brilhar, deitar ao sol Que brilhar, deitar ao sol Deixo o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto Daí o discurso Daí o discurso Deixo o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixo o sol bater no rosto Daí o discurso Deixo o sol bater na cara Deixo o sol bater no rosto 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 Deixo o sol bater no rosto